Fala galera, WP Dicas tá na área pra vocês com mais um vídeo aí né, mais um deck Profile E nesse vídeo de hoje vai ser um deck de herói do elemento, um deck bem legal Lembrando que é um deck for fun, é um deck for fun, sabe a gente fez ele aí pra tá rodando legal Pra ficar bem forte, não é um deck competitivo, porém é um deck pra você tá jogando com seus amigos né É um deck bem interessante, é um deck feito com 40 cartas tá galera, não é um deck fraco É um deck baseado também lá na época do Hugo GX com a banlist de lá do Tag Force Então vou mostrar pra vocês aqui o nosso deck Profile e depois como ele vai tá rodando mais ou menos Lembrando que o coração do deck é o Sparkman, o herói do elemento né, ou o Homem Faísca Vamos lá, para ter o nosso deck rodando vamos precisar de 3 Sparkman, 2 Lâmina Afiada, 2 Coração Selvagem 2 Homem Argila, 3 Prisma, Herói do Elemento, esse aqui não pode faltar no deck Um Homem em Chamas né, o Blazeman, o Herói do Elemento, a gente vai precisar de uma O Stratos também, a gente segue na banlist aí apenas uma cópia O Rei do Pântano, vamos precisar de 3 Vamos lá, 3, chamado de emergência, não pode faltar As cartas aqui que o pessoal já conhece, a gente não vai tá apresentando aqui pra vocês, beleza? Vamos lá, 3, polimerização, 2 fusão miraculosa, 2 recuperação de fusão, buraco negro, pote da ganância, espada da luz, tempestade pesada Esse pote da varícia aqui, vou deixar aqui e vou mostrar pra vocês que tem que saber a hora certa de tá utilizando Reviver Monstro, Tufão Místico, temos aqui o Sinal do Herói, carta top pro nosso deck E algumas cartas armadilha aqui que o pessoal conhece Esse deck aqui galera, é um deck focado aí em fusão Temos poucas cartas armadilhas, então se a gente conseguir trazer 2, 3 monstros de fusão em uma mão só A gente consegue aí agilizar a nossa estratégia Fusão aqui galera, temos aqui apenas 4 monstros, tá? O mais importante que a gente temos é esse mostrinho aqui, inclusive é o meu favorito Ele tem o mesmo efeito lá do Homem Chama Lado Porém ele tem o outro efeito que pra cada monstro, o herói do elemento no cemitério Ele ganha 300 pontos de ataque Então é o nosso principal batedor Só que aqui a gente só vai tá utilizando ele só pra tá finalizando o duelo Já que os outros monstros aqui são mais importantes Temos aqui 3 plasma vice, muito interessante né? Tê-lo no nosso deck aí, botar aqui embaixo Temos 3 gigantes do trovão e temos aqui 3 fios selvagem Talvez também o batedor principal seria ele né? Porque ele consegue atacar todos os monstros do oponente Como eu falei galera no início do vídeo O principal coração do deck é o Homem Faísca Porque com ele a gente consegue fazer aqui 3 monstros fusão né? A gente consegue trazer o gigante, consegue trazer aqui o plasma vice E conseguimos trazer aqui o Homem Deixa eu ver, é o Homem Alado das Chamas Brilhante É o Homem Chama Lado Brilhante, a tradução dele E esse aqui a gente não consegue trazer Deixa eu só separar os monstros fusão aqui pra ficar mais fácil Os únicos monstros que a gente tem aqui no deck são esses Os 3 aqui a gente precisa do Homem Faísca E aqui a gente precisa da Lâmina Afiada e o Coração Selvagem Só que é bem fácil tá fazendo Inclusive o deck de Herói do Elemento Não recomendo você fazer um deck com muitas fusão Até porque você raramente vai tá conseguindo usar todos os efeitos Vamos lá então galera As principais cartas coringa dos decks são esses 3 O Stratos, a gente quando invoca ele pra invocação normal ou especial A gente traz o monstro herói do deck para a nossa mão E o primeiro efeito é que Quando ele é invocado também normal ou especial Se você tiver 3 monstros ali, herói do elemento Sem contar com ele Você destrói uma carta mágica ou armadilha pra cada número de monstros Se tiver 1 aqui a mais, você destrói 1 Se tiver 3, destrói 3 Muito forte o efeito do Stratos Ele e o Homem Chamas, o Herói do Elemento Eu deixei apenas uma cópia aqui também Porque ele é limitado apenas uma Aqui a gente pode ter 3 Só que esse aqui Se a gente tivesse mais do que uma Ele ia atrapalhar nossas invocações de fusão Então uma só dele é bem interessante Até porque o efeito dele ativa quando ele é invocado Especialmente o normal Ou seja, a gente consegue ativar o efeito dele Qual o principal efeito dele, galera? O primeiro, quando ele é normal ou especial A invocação dele, você traz uma polimerização do seu deck pra sua mão Isso é muito forte, cara Agiliza demais a nossa invocação E outra coisa Ele tem 2 efeitos Só que você só pode ativar um efeito poturno O outro efeito dele também é muito forte Você manda o moço do seu deck para o cemitério Faz aí praticamente efeito de um enterro tolo Aqui a gente vai mandar o lâmina afiada para o cemitério Ele fica com o tributo terra Que é o tributo do moço que a gente manda E com o ataque do moço que a gente mandou Ou seja, nesse turno ele ficaria com 2,600 e a defesa também Nesse caso aqui A gente usaria esse efeito Claro, pra ele ficar forte no turno Pra gente conseguir atacar Caso não tenha ali algum outro monstro E a gente consegue mandar qualquer monstro nosso Matérias, né? Essas aqui são as nossas matérias de fusão Para o cemitério E eu acho Que, deixa eu ver A gente só pode mandar monstro Isso aí A gente só pode mandar monstros heróis do elemento Então, como falei Isso aqui a gente só tem uma cópia dele Porque ele não se encaixa na nossa invocação fusão Ok? Então, continuando Os efeitos aqui dos nossos heróis Todo mundo sabe Esse aqui se atacar um monstro em posição de defesa Causa dano de perfurante E aqui ele não pode ser afetado Por efeito de armadilha Então, esses efeitos aí Ok Agora temos o meu herói do elemento favorito O Prisma O herói do elemento Ele tem praticamente o mesmo efeito do Blaze Do Homem em Chamas Só que, diferente do Blaze Esse aqui ele manda o monstro do nosso deck Para o cemitério E ele fica tratado como o nome dele Lembrando Para ativar esse efeito dele A gente precisa apresentar um monstro fusão E a gente vai listar um monstro Aqui no caso A gente só consegue mandar O Homem Faísca Para o cemitério E ele se torna o Homem Faísca Só o nome no campo Tendo esse efeito ativado Com o Prisma O herói do elemento A gente 90% da fusão A gente vai precisar dele Para agilizar essas fusões Com a polimerização Ele sendo o nosso Homem Faísca E o Rei do Pântano O Rei do Pântano Ele vira o Homem Chama Alado Ou seja A gente consegue trazer essa belezinha aqui Está vendo ali Homem Alado das Chamas Vira aqui O nosso Rei do Pântano Porque ele é uma matéria de fusão Então Fica bem top Essa nossa invocação Com o Prisma Lembrando que O Prisma Galera A gente também Pode trazer aqui As duas cartas Que eu recomendo A gente trazer São esses dois Porque o Plasma Que o Plasma Vice A gente traz ele Com o Spark Merói do elemento Lâmina Fiada Com esses dois aqui Ou pode substituir Um dos dois Com o Rei do Pântano Também E o efeito desse aqui É muito forte Ele pode atacar Também o oponente E causa dano perfurante Na defesa do oponente E temos aqui também Você pode descartar Um card Para escolher um monstro Em posição de ataque Que seu oponente controla Você destrói o alvo Essa carta aqui Não pode faltar Neste deck É um monstro bem forte E a gente consegue Invocar ele com esse aqui E também com O Rei do Pântano Então Bem interessante E essa aqui também Galera A gente invoca Com os dois Que temos aqui E novamente Com o Rei do Pântano E a gente pode ativar Também o Prisma Se tiver no campo A gente manda Cada um dos dois Para o cemitério E ele vira o nome E a gente consegue Trazer aqui O nosso fio selvagem E ele deve ser invocado Por vocação fusão Lembrando que Todos os monstros Nosso fusão Não pode ser invocado Por vocação especial De nenhuma outra forma E para cada monstro Deixa eu ver aqui Este card Pode atacar Todos os monstros Com seu oponente Um ataque em cada monstro Claro Para cada monstro Seu oponente Tem 5 monstros Esse aqui pode atacar 5 vezes Muito forte Então esse moço Aqui não pode faltar E aqui agora O gigante Do trovão O homem Agila Mais o Sparkman A gente traz ele Lembrando do efeito Do prisma Tá galera E também Do nosso Matéria de fusão Com o efeito Aqui do gigante Também Ele está aqui No nosso deck Pelo efeito De estar Bugando ali O monstro Do oponente Está destruindo ele Ele destrói Uma vez por turno Você descarta Uma carta Você escolhe O moço Com a face Para cima No campo Aqui com o efeito Do gigante O moço Pode estar Em modo de defesa Ou ataque Porém com a face Para cima E se o ataque Dele for igual Ou menor Que desse card Aqui né Se tiver 2.400 Ou menos A gente destrói Aquele monstro Não precisa ser Só do oponente Mas na estratégia Aqui a gente Pode destruir Qualquer monstro É isso mesmo Um moço Com a face Para cima 2.400 Temos as outras Cartas mágicas Aqui que eu não falei O chamado De emergência Todo mundo conhece A gente adiciona O monstro Herói do elemento Manda para a nossa mão Pega do deck Para a mão O bom dessa carta É que a gente consegue Trazer o Lâmina afiada Também Então essa carta Aqui não pode faltar Três cópias dela É interessante A recuperação De fusão Também Como falei no início Do vídeo A gente Se conseguir trazer Três moços De fusão Ou dois Vai agilizar Bastante Início de jogo Eu recomendo Você fazer apenas Uma invocação Fusão E ter uma dessa Aqui na mão Você consegue Escolha o moço No cemitério E uma polimerização Que foi usada Para uma invocação Fusão Você vai adicionar Para a sua mão E temos aqui agora A fusão milagrosa Você lembra galera Que com o efeito Do prisma A gente mandou Os moços Para o cemitério Para estar agilizando Temos aqui também O homem chamas Essa carta aqui Ela vai te ajudar Muito no duelo Galera Você invoca Para a invocação Fusão Um moço De fusão Herói do elemento Do seu deck Banindo os moços Que estão no cemitério Porém você tem que Banir os moços Que estão no cemitério Ou do campo O ruim dessa carta aqui É que você não consegue Usar os moços Da sua mão Mas na maioria das vezes Eu recomendo você usar Os moços Que estão lá No cemitério Beleza galera Outra carta aqui também Que eu falei No início do vídeo Que tem que saber usá-la É o pote da avarice Por que? Você escolhe Cinco moços No seu cemitério Você embaralha Todos os cingos No deck E depois compra Duas cartas É boa? Sim É Lembrando Que o nosso monstro Principal do deck É o homem Chamalados Brilhante Olha só Que carta linda Acho que de moços De duelo Essa aqui é uma das mais bonitas Que eu gosto Lindo demais Lembrando Se você usar Esse efeito Dessa carta aqui Em hora errada Você vai acabar Diminuindo os pontos De ataque dele Porque ele tem um ataque Muito forte 2.500 Para cada moço Herói do elemento Ele ganha 300 pontos De ataque Para cada moço Lá no cemitério E quando ele destrói O moço do oponente O ataque é descontado Lá dos pontos De vida dele Ou seja Se você diminuir 5 moços Ele vai perder Bastante pontos 300 vai dar 1.500 Ele vai perder 1.500 pontos Então tem que saber A hora certa De estar jogando ela Até porque 2.500 Também não é um ataque Muito fraco Mas é o deck De herói do elemento Que a gente trouxe Para vocês Um deck Para estar rodando Legal Beleza galera Eu gostei muito De estar trazendo Esse deck De monstros De herói do elemento É um deck Que roda Legal E a gente vai trazer Para vocês Vários e vários Vídeos Beleza Espero que tenham gostado Tamo junto Até a próxima Até o próximo vídeo Tchau E fui